Música 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 Tiviso essa mão segura do meu cachorro É da minha velha que eu me entrei me dá um beijo Fecha a cabeça de forma negativa Parece como acreditar que tiraram minha vida Segura minha mão, ia dar pro montar Vem do novo, ou um só no asfalque Muito obrigado, São Paulo, você sempre foda Nós estamos sempre doendo no nosso canal A gente vai brincar junto, não muda de assunto Muito obrigado, São Paulo, meu gosto é muito Agradeço, sei que me mereço Eu agradeço demais, porque vocês fizeram mais São Paulo, vocês voltam Isso que eu não me lembro, eu não me lembro 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 Eu não me lembro Eu não me lembro, 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 eu não me lembro Obrigado.